Folha BR é nós mesmo, né Igor? Estamos aqui com os dois filhos de Bernardo. Olha que coisa linda! E aí Tedinha, essa nova situação na sua vida, como que você tá sentindo essa nova... Esse aqui é meu irmão, nascido em 92 mesmo ano. Meu pai fez ele na época da campanha. Ele foi com o Nelson na estrada velha, nas campanhas aí. É mesmo? E você, como que tá agora sentindo... Ah, eu tô meio que... meio abalado com essa história, né? Eu vim pra cá, eu tava lá em Aparecida do Norte, tava lá. Daí me acharam, daí eu tô aqui ó, o Léo, meu patrão ali, acolheu eu. Mas eu tô meio abalado porque ele me deixou sozinho, agora que ele ganhou, tem dinheiro, eu tô aí sozinho, não sei lá. Certo. Mas é... Tedinha, como que você tá ajudando o seu novo irmão? Não, a gente vai resgatar ele, equipar ele com roupa, dar um carrinho pra ele. Registrar ele, né? Pô, sobrenome da família nele. E levar ele no puteiro pra perder a virgidade. É mesmo? É mentira, é mentira. É verdade que a sua irmã tá tendo dificuldade, a Graziella? Tá, a Graziella não quer aceitar, né? Ela não quer dividir. Ela não quer dividir, Ted? Eu quero, por mim pode dividir. Você não liga, você é um cara que é meio despirocado nesse sentido de bens materiais, né? Não, eu não ligo muito. A Gra tá tendo dificuldade? Você já tá tendo a intimidade de chamar ela de Gra? Ô, mana? Gra, só que ela fica brava pra não chamar ela. Manda um beijo pra ela, aproveita aí e fala Gra. Mano, eu te amo, minha irmã querida. E seu pai, como que tá reagindo a essa situação? Meu pai tá aceitando já, né? Hã? Aceitando já, né? Vamos ter que fazer um DNA, mas já tá comprovado que é filho mesmo. Só fazer por fazer mesmo. Já fez o DNA? Ah, o Léo, a JK patrocinou? A JK patrocinou o DNA. Deu positivo? Tudo certinho, Léo? É filho do Presidente da Câmara. Municipal exercício 2010. Tá aí, ó. Os dois filhos de Bernardo? Dá um abracinho só pra gente finalizar a matéria. Olha que coisa linda, Gi. É bom. Alles, cara, o Hei, é lindo! Obrigado.